Música Alô pessoal, muito boa noite. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais e como sempre trazendo temas muito interessantes, porque a vida é interessante. Eu gostaria muito de agradecer a colaboração dos nossos amigos telespectadores que tanto participam através das nossas plataformas digitais. Nós temos agora o www.m7.abc.br, tem o contato, estou lendo tudo aqui, arroba tvmaisabc.com.br. Você pode assistir também pelo Facebook, é facebook.com.br tvmaisabc. Prestem atenção, todos esses mais que eu falei das nossas plataformas, escreva-os por extenso, M-A-I-S. Não use o símbolo matemático nesses casos que não dá certo. Hoje nós estamos iniciando o programa Pasmem 2941. É programa que não acaba mais, né? E a nossa convidada é muito especial, ela é psicóloga e arte-terapeuta. Arte-terapeuta. Palmas para a Patrícia Buranello. Obrigado, Patrícia, pela presença. Prazer muito grande em recebê-la. Antes de mais nada, arte-terapeuta. Qual a função? O que faz? Na verdade, a gente utiliza recursos da arte, né? Pra estar na psicoterapia. Então, é uma especialização dentro da psicologia, né? Que a gente tem em uma pós-graduação. Mas a arte, você diz aqui, a pintura, a música, muito interessante. A gente utiliza todos os instrumentos da arte, né? Contos de fadas, teatro. Então, a gente tem os estudos aí pra estar trabalhando com isso dentro. Expressões corporais, pra pessoa sentir ela própria, né? Exatamente. A arte é uma coisa fantástica. Com certeza. A música, principalmente, né? A dança, tudo. Mas a música em especial. A música traz muitas memórias afetivas, né? E aí, a gente utiliza... Claro, e muita energia positiva. Com certeza. Muito enlevo. Essa palavra já está meio desatualizada, mas ela enleva realmente a alma. Com certeza. Não é? Puxa, que bacana. E como psicóloga, Patrícia, o tema hoje, gente, prestem atenção, olha só. Casamentos, felicidade e longevidade. Existe uma frase muito maldosa, um pensamento muito maldoso, que diz o seguinte, há vários casamentos que dão certo e terminam logo. E outros dão errado e duram a vida inteira. Você viu o contraponto aí? É por aí. Por que o casamento é tão difícil e as pessoas fogem, na realidade, dessa instituição? Milhares de pessoas casam oficialmente, outras tantas não. A gente vem percebendo atualmente que é muito os jovens que vêm fugindo bastante do casamento, né? Por quê? Eu acredito muito que é pela falta de compromisso. Os jovens acabam não tendo mais o compromisso, porque o que é o casamento? É uma instituição e existe o compromisso, existe ali o dia a dia, que a gente tem que sempre estar um cuidando do outro, né? Então, as pessoas têm fugido muito dos compromissos, né? E tem aquela sensação de estar amarrado, não tem? Com certeza. Parece que um começa a mandar mais no outro do que deve, né? E muitas pessoas, eu sempre digo, o casamento não depende só do casal, esse é o problema também. Depende do pai, da mãe, do sogro, da sogra, do tio, da tia, dos vizinhos. É complexo, né? Vem no pacote, né? Vem todo mundo no pacote. A gente escolhe só o companheiro, né? Ou o companheiro, o resto vem no pacote. Então, tem que saber administrar essa questão. Veja, ninguém tem varinha de condão, ninguém usa turbante para saber, não é? Com antecedência, quais são os passos seguintes a uma união. Vamos chamar de união oficial ou oficiosa. É o dia a dia que prova isso. É a constância da intimidade. Sim, porque assim, é no dia a dia que a gente vai conhecendo com quem a gente está junto, né? Nesse dia a dia que a gente... Porque quando está namorando ali, cada um vai para a sua casa. Vamos pensar num namoro mesmo, né? Porque os namoros atuais, eles já estão mais casados, né? Já se começa invertendo o papel, né? Começa a namorar, mas daqui a pouco já começa a dormir muito um na casa do outro. E aí a coisa vai casando antes de casar. E quando casa, perde o encanto, já perdeu a graça. Porque já teve essa vivência antecipatória, né? Então, a gente acaba encontrando muito isso hoje nos jovens, né? Muito, acho que na totalidade, né? Acho que não existe relacionamento antes do casamento que não tenha algum contato. Sim, né? Só que acho que a grande questão é... Atualmente tem muito, né? Eles acabam ficando muito tempo juntos. Não tem aquela coisa... Ah, vou... Vejo meu namorado só no final de semana, né? Terças, quintas e sábados, né? Ou domingo. Aí chega no sábado e emenda até segunda-feira, né? Então, porque vão convivendo juntos, um na casa do outro. Já viazam juntos, já participam da vida um do outro, né? Exatamente. Constantemente. Até o dia que vão morar juntos, né? Isso. É indefinitivo. É aí que começa a ter problemas, né? E aí, se não casou, não casa mais, né? Aí a mulher vai querer casar e ele vai falar assim, ah, vai dar desculpa, eu tenho dinheiro. Você acha que as mulheres continuam querendo casar bastante mesmo? Que a casada aconteça o que acontecer, depois a gente resolve? Eu acredito que diminuiu um pouco esse desejo. Diminuiu, né? Eu acho que as mulheres mais modernas não têm mais esse sonho tanto como tinha antigamente. Mas ainda existe. Acho que muito mais por parte da mulher do que por parte do homem. Agora, Patrícia, existem cursos na psicologia, mesmo na arte e terapia, né? Está certa essa expressão, né? Isso. Arte e terapia. Que possa reconduzir a pessoa a ter um pensamento mais objetivo na questão do relacionamento? Não ficar pulando tanto, mudando tanto, que hoje em dia é tudo muito rápido, né? Acho que a gente vive num mundo muito ansioso, as pessoas querem as respostas muito rápidas, né? Mas assim, a psicologia em si tem a proposta da psicoterapia de casal, né? Que é uma coisa que eu trabalho bastante com os casais, né? Que ajuda aí nesses conflitos, amenizando esses conflitos e revendo muitas questões aí no casamento. Então, eles procuram muito, o número de pacientes procurando psicoterapia de casal cresceu muito nos últimos anos. Você acredita que seja culturalmente falando, diferentes reações da sociedade nos mais variados países, numa cultura estrangeira, europeia, uma cultura norte-americanizada, os casais respondem de acordo com o que a sociedade pede, exige ou observa? Sim, acho que tem a questão da cultura, tem a questão das religiões que acabam interferindo muito, né? Então, acho que isso está extremamente ligado à condução com o que o casal dá ao relacionamento, ao casamento. É, agora fala-se muito, né? De relacionamento, de dificuldade, isso, aquilo. Mas milhares de pessoas casam toda semana, né? Não vou falar mês, todas as semanas, milhares de reuniões são consagradas, né? Tem-se estudos de percentuais, quantos que dão certo, quantos que não dão? Como é que está essa área da pesquisa? É, no Brasil, a cada três casamentos existe um divórcio. Para três casamentos, um divórcio. Está razoável, não está? É. Ou é muito? Eu acho muito, não é? É, é porque é quase 50%, né? É, a gente pode pensar. Então, é um número alto de divórcios, né? Eu acredito. E até porque acho que antigamente as pessoas tinham aquilo, né? Não, casei, eu vou ficar, né? Vou, por mais que eu não esteja feliz, deixa como que está, né? Porque a sociedade antigamente era muito mais forte essa questão do divórcio, né? Era mal visto o divórcio. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia, a pessoa já casa falando... Era feio, né? Era desastroso para a família. Não, você não sabe o que fulana fez, se separou. Meu Deus do céu, concheta, é verdade. Mais ou menos por aí, né? Isso. Hoje em dia, já é uma coisa mais liberal. É. As pessoas não vêm mais com tanto... Não é mais feio. É, com tanta crítica negativa. Não se tem esse olhar, né? E nós estamos falando isso sem consagrarmos no nosso papo a presença dos filhos. Sim. Né? Porque até o casamento dar certo ou desajustar, demora algum tempinho. Demora uns 3, 4, 5 anos, depende do casal. Com a presença dos filhos, tudo muda, né? Sim, porque na realidade, vão... Quando começa a namorar, né? Sai, é tudo ali. Está se descobrindo novo, né? Aí começa a planejar o casamento também, outra novidade. Aí casa, aí está vivendo em rua de mel. Daqui a pouco começa a planejar os filhos. Vêm os filhos, curte os filhos, daqui a pouco entra na rotina. Né? Então, assim, até acho que a chegada dos filhos, aí existem muitas coisas que não faz o casal entrar na rotina. Depois disso, vai entrando na rotina. E aí, onde o casal se perde. Depois tem aqueles casais que vivem pisando em ovos, né? Porque vamos supor que ela convida o marido para ir tomar um café na casa da tia Olga, por exemplo. Tia dela, Olga. Aí a tia Olga, por descuido, pergunta para ela, e o Roberto, você não tem visto mais ele? O marido chama Cláudio. E o Roberto, você não tem visto mais ele? Quem foi, Roberto? Quem é, Roberto? É o meu ex-namorado. Eu já tinha te falado, você não prestou atenção. O casal vive num eterno conflito. Isso pode acontecer com contas a pagar, com pessoas a conhecer. São casamentos instáveis, não? Ou demoram um certo tempo até se ajustarem? Acho que assim, eu falo que vem de famílias diferentes, né? O marido vem de uma família. Esse é outro problema, né? E culturas, muitas vezes, por mais que são brasileiros, vamos dizer assim, né? São culturas. Nós temos um país muito, de muitas culturas diferentes por conta de colonização, etc. Então, assim, tem. É pluricultural, não resta dúvida. Então, isso já é um embate ali que começa, porque precisamos começar a se conhecer, porque quando namoram não se conhecem mesmo, né? Vão começar a conhecer ali no dia a dia, né? Então, assim... É porque é uma misancênia, muita mentira, no bom sentido, mas muita mentirinha daqui, mentirinha... Às vezes, o casal se separa por causa de futebol. É. Olha a estabilidade, aspas, para esse casal. É a imaturidade emocional, né? Então, assim, existe muita imaturidade hoje. E a principal queixa, principalmente dos casais quando procuram terapia, é a questão da falta do diálogo. Não sabe conversar. Não tem tempo para conversar, né? Que é uma terapia, né? Exatamente. E nesses cursos da psicologia ou da arte e terapia, ensina-se ter essa flexibilidade do diálogo, ter mais paciência, ouvir o outro? Exatamente. Na psicoterapia de casal, a gente trabalha justamente com isso. E aí, a arte e terapia entra como? Nas atividades que a gente propõe para o casal. Então, vamos realmente trabalhar o diálogo. Como a gente pode trazer o diálogo, né? A gente pode trazer um jogo interativo para o casal durante a sessão, né? Então, a gente vai fazer, é meio que ensinar eles a conversarem, a dialogarem, né? Então, assim, é até, como vou ensinar o casal? Mas, às vezes, é isso. Eles não sabem. Não sabem ouvir um ou outro, né? Ficam falando, né? Ou vira monólogo, né? Porque aí uma parte sempre concorda. Não, tá bom, vai. Deixa ela fazer do jeito que ela quer. Porque eu já não aguento mais, né? Tem questão de personalidade também. Um fala muito, ou você fala muito, o outro não fala nada. Ou o outro fala muito, o outro não fala nada. Eu acho que são milhares de encaixes que devem acontecer para se ter uma união relativamente madura, não é? Relativamente coerente com o mundo em que vivemos. Porque não adianta viver no mundo da carochinha também, né? Com certeza, com certeza, né? Precisa de encarar a realidade, né? As dificuldades, os problemas que se tem no dia a dia. E é com o diálogo que vai dissolver isso tudo para poder realmente o casal entrar numa engrenagem bacana. Ô, Patrícia, por que você escolheu essa vertente da psicologia? Porque há uma incidência muito grande de problemas familiares. Você responde depois do intervalo comercial? Tá bom. Então, nós vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Ô, gente, vamos falar a verdade, hein? Que frio que tem feito, né? Puxa vida, começa a anoitecer, o sol se esconde, vem aquela friagem, aquela coisa doida, aquele vento, né? E quantas pessoas, a gente deve pensar, estão sem agasalhos, estão sem meia. Todo dia, um frio danado, eu vi uma moça para a senhora, de sandália de dedo, não é? Uma blusa fina, manga curta. Não era possível ela não estar passando frio, a não ser por necessidade de não ter uma outra vestimenta. Então, eu chamo muito a atenção porque está acontecendo uma coisa bacana na qual todos nós podemos ajudar. Preste atenção nesses detalhes aí. Agora, um recado muito importante. Todos os anos, chega aquela época de fazer a nossa parte para levar um pouco de conforto e esperança para quem vive nas ruas. São homens, mulheres, idosos e crianças que, às vezes, gente, não têm um cobertor, uma manta, uma roupa mais quente para enfrentar o frio. Por isso, peço a quem puder que participe da campanha do agasalho de São Bernardo do Campo. Doe as roupas em bom estado que você não usa mais, como, por exemplo, casacos, malhas, camisas, sapatos, tênis, gorros, luvas, meias e cobertores. Faça sua doação no pasto municipal, nas unidades de saúde, escolas municipais e demais pontos restados no site www.saobernardo.sp.gov.br. Campanha do Agasalho 2019. Uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Olha, vai lá na gaveta da cômoda, do criado mudo, dê uma olhada. Tem coisas que você não usa nem há um ano, há dois, tem coisas que você não usa mais mesmo, você nem lembrava que você tinha aquilo. Essa que você puxa, mais uma meia grossa, um edredom, que está sobrando edredom na sua casa, por exemplo. Mas a gente só faz uma ressalva, que esteja em boa condição de uso. Não é porque essas pessoas vão usar, vão sair, vão andar e vão sair com as roupas todas furadas. Não é possível, mesmo porque o frio entra. Experimenta usar um agasalho furado no inverno, você vê como a gente sente aquela friaca toda. Portanto, colabore, participe. Eu tenho certeza que você vai se sentir bem melhor. Nós estamos apresentando no Show Mais de hoje a Patrícia Buranello, que é psicóloga e arte-terapeuta. E no programa 2941, eu fiz uma pergunta no final do primeiro bloco, a respeito da profissão dela. O que você responde? Acho que a psicologia vem para ajudar o ser humano num todo, porque eu costumo dizer muito para os pacientes no consultório. Mente sã, corpo sã. Então, no que diz respeito à questão da família, da psicoterapia de casal, com o tempo, eu já tenho 20 anos de experiência, de formada já. Então, assim, de formação, porque a gente tem que estar em constante formação. É, porque tem pessoa que dobra, mas não cede, não vai, não procura ajuda e fica sofrendo, correndo risco no casamento. E assim, como eu estava te falando, os casais vêm procurando mais, as famílias. Eu não faço atendimento de psicoterapia familiar, porque envolve os filhos, tudo. Eu faço só psicoterapia de casal. Mas assim, o quanto realmente a família está sedenta de ajuda mesmo, de orientação. A gente percebe que estão muitas vezes perdidos mesmo, não sabendo aonde lidar ali. Então, por isso que eu fui buscar também essa parte. Patrícia, como é que funciona? A pessoa vai, tem uma consulta, nessa consulta você faz uma cariação, você tenta levantar maiores dados possíveis da pessoa, do perfil. Mas tem de marido e mulher, ou vai só? Porque um sozinho eu acho melhor, leigo, né? Porque a pessoa se abre mais. Se vai com outro ou vice-versa, já inibe. Como é que funciona? É, há as pessoas que procuram sozinha, a grande maioria dos pacientes, né? Então, todos os pacientes que eu tenho, né? 2%, 3% dos pacientes que é casal, né? Então, é uma minoria mesmo, né? Mas a gente tem que identificar a demanda. Tem pessoas que já procuram para psicoterapia de casal. Então, a gente já começa com o casal mesmo. No percurso do tratamento, a gente pode identificar também a questão de um ou as duas pessoas necessárias de uma psicoterapia individual também. Aí eu encaminho, né? Mas a grande maioria acaba procurando individualmente mesmo o tratamento. Isso na primeira olhada que você dá, não é? Para o corpo, para a alma, para o físico, para o espírito, pela tua experiência. E aí? Quais são os passos que são determinados depois? No sentido do tratamento? De tratamento. Aí, assim, a gente identificando o que a pessoa precisa e a gente vai, né? Vamos dizer, na conversa ali, em algumas atividades que são propostas, entra a arte-terapia e a gente tenta trabalhar com o paciente as dificuldades que ele tem mesmo, né? A gente tem que chegar no inconsciente dele. Ah, aí é que tá. E geralmente eles estão precisando do quê? De carinho, de afeto, de diálogo, de amor? É. Se a gente parar para pensar na psicoterapia de casal aí... Coragem, porque às vezes não vai dar certo o casamento mesmo. Você percebe isso? Percebo. E às vezes é isso mesmo que precisa, coragem. Porque a psicoterapia de casal nem sempre é para unir o casal de novo, né? Com certeza. Mas é que quando vão, é para que eles fiquem bem, eu digo, juntos ou separados. E que se houver uma separação, que isso seja bom para os dois também. Gostei dessa colocação, para que o casal fique bem, juntos ou separados. Juntos ou separados, né? Porque tem coisa que não vai, não adianta se forçar. Não, não adianta, né? E aí prejudica ambos, prejudica muitas vezes os filhos, né? Principalmente, né? Porque fala, ah, mas tem os filhos, não vou separar por causa dos filhos. Eu falo, às vezes é pior o filho com os pais brigando dentro de casa. É porque fica aquele ambiente hostil, um dá indireta para o outro. Exatamente. A criança percebe tudo, está lá com a antena ligada. Com certeza, com certeza. Então, é isso que a gente tem que realmente ter esse cuidado, né? De ver e, ora. Mas assim, na maioria das vezes eles saem bem, né? Juntinhos e felizes, né? Mas acontece de não também. E quem mais te procura, o homem ou a mulher? É relativo. Hoje em dia, acho que está bem... Tem hora que é o homem, tem hora que é a mulher. Então, assim, mas não tem, acho que uma estatística de quem mais procura. Hoje em dia, está bem, graças a Deus, equilibrado. Eles sentem a necessidade juntos. Quem tiver, por acaso, um contato extra com terceiros, te confessa? Acontece, acontece. Mas assim, já aconteceu deles já chegarem na psicoterapia de casal sabendo da traição, né? Então... Ah, sabendo já? Sabendo já, né? Mas ali, durante a sessão, se surge qualquer coisa, geralmente negam, né? Acho que eles acabam confessando um para o outro mesmo e depois trazem isso durante o tratamento, durante as conversas, para a gente poder mediar. É, porque se não houver um entendimento nesse sentido, é lógico que ninguém vai aplaudir, não é? Mas tem casos irreversíveis também. A pessoa encontrou uma pessoa e gosta mais da outra. Daí, como fatiamos. É, e assim, acho que a primeira coisa é a pessoa assumir mesmo, né? Que para ela não deu mais, né? Que não tem mais como que ela tenha interesse por outra pessoa. Então, ela tem que assumir. Tem que ter essa coragem, como você mesmo disse, né? Essa coragem de assumir que não quer mais um relacionamento, né? Agora, uma outra curiosidade que acho que todos nós temos. Isso pode acontecer em qualquer faixa etária, né? A gente logo pensa um casal de um de 25, outro de 22, né? Procurando uma psicopedagoga ou uma psicóloga para resolver um problema de união conjugal. Mas, de repente, ela tem 50, ele tem 65. Sim, acontece também. Ah, mas depois de trocentos anos de casado? Depois de trocentos anos de casado. É, e às vezes acontece o quê? A pessoa não está feliz naquele relacionamento, né? Não está feliz naquele casamento e vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Mas chega uma hora que não dá mais, né? É, ainda mais hoje em dia, né? A gente tem visto, imagina, tanta violência doméstica de arrepiar, né? Pessoas inconsequentes, né? Para que brigar? Para que ofender? Para que machucar? Exatamente, né? E aí existe as regressões, né? Tem muita gente que sofre muito tempo calado. Enfim, né? Mas eu acho que ainda eu acredito no casamento. Sim, com todas as partes perfeitamente encaixadas, não é? E o que você falaria para os homens que precipitadamente, nós temos as duas pontas, né? Também se iludem, não que não queiram ter uma união perfeita, boa, estável. Mas a idade não permite pela falta de experiência, né? Como é que ficam esses casais? Ele de 16, ela de 14, por exemplo. É, mas aí é... Tem essa procura também para... Não, não. Quando eles procuram a psicoterapia de casais, já são mais velhos, né? Então, assim, já talvez casais mais jovens que eu peguei na faixa etária de 30 anos aproximadamente, né? Jovenzinhos assim. Essa é a média. Essa é a média. É onde as coisas acontecem. Então, atenção, presta atenção mesmo. Faixa etária 30 aos 40. Isso, exatamente. Ele nos 40, ela nos 30. Por aí, por aí. É porque estão jovens ainda. Exatamente. De repente, aquele amor que explodiu, que implodiu, não é? 40, 20 anos atrás, não existe mais, por exemplo. Ou então está fortificado pela presença dos filhos, dos pets que fazem parte da família. Ah, sim. São tão queridos. E são elementos de união, né? São, são, né? Tanto é que em muitas separações está dando briga. Quem fica com gato, quem fica com cachorro. Exatamente, né? Às vezes é o juiz que tem que decidir. É, acontece mesmo. Porque são, são seres, né? São. São seres iguais a nós. Daí alguém já disse, não, eles são melhores, porque são inocentes. Não é verdade? Aí, quanto que vale a inocência? Vale ouro. Vale, com certeza. Qual o conselho que você daria, ou Patrícia, ali agora na câmera, que número é essa daí? Ah, coincidentemente é câmera 1, não é? Para as pessoas que estão vivendo verdadeiros conflitos, não é? E que por um motivo ou outro não procuraram até agora um profissional que possa ajudá-los a sair desse emaranhado de problemas ou supostos problemas criados no dia a dia? É, assim, acho que a questão de procurar ajuda quando percebe que realmente não está dando conta mais de lidar com o problema é fundamental. Então, procura ajuda, tenha ajuda profissional, que somos nós os psicólogos, né? Acho que para quem é ligado a alguma instituição religiosa, tenha ajuda também dos líderes religiosos. Mas eu acho que, acima de tudo, a pessoa tem que se fazer uma pergunta, né? O quanto ela realmente se ama? Porque se a gente não se ama, a gente não ama o outro, né? Então, quando há uma insatisfação aí, quando algo errado começa a acontecer, é porque o amor está faltando. Mas será que é o amor pelo outro ou é o amor próprio, né? Eu acho que começa tudo daí. A gente, enquanto, se a gente não se amar, não tem como amar o próximo. Então, acho que é a grande pergunta que a pessoa tem que começar a se fazer. Patrícia, nós agradecemos muitíssimo a sua presença no Show Mais dessa noite, né? E que os casais se unam cada vez mais, né? Num aconchego de paz, né? Ainda mais no inverno, é tão gostoso, né? A gente se dá bem. Pode conchinha, né? É, faz conchinha, põe a pantufa do Mickey, joga o edredom nas pelas para esquentar. Com certeza. É tão bom, toma um chocolate quente. Lógico. Para quem ficar inventando moda, para quem ficar inventando briga, discussão. Desconfiança, ciúmes. Ciúmes ataca quem é muito fraco. Com certeza. Quem não acredita no seu próprio taco. Não é verdade? Obrigado, Patrícia. Buranello, psicóloga e arte e terapeuta, visitando hoje o Show Mais. Como hoje é o dia dos namorados, por isso que a gente escolheu esse tema. E se falar em namorado, coisa romântica, a gente lembra de Paris, Torre Félix, Acre de Tocqueunfo. Então, as despedidas hoje serão em francês. Ah, é muito bom. C'est tudo para hoje. Obrigado por assistir. Nós serão de retou de moi. Se dire levé. Au revoir. E aí Tchau, tchau.